É o Balanço Geral, sempre abrindo espaço aí pro esporte local, mas também pra uma das maiores paixões dos brasileiros, que é o futebol, né, Emerson Luiz? E aí, boa tarde. Sem dúvida, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. E também o futsal, que é muito praticado no Brasil. Aqui em Blumenau, nós somos referência em escolinhas e tá terminando agora, Rodrigo, final do primeiro tempo, Brasil, Copa do Mundo de Futsal. Tá perdendo pra Ucrânia por 1x0, teve um gol mal anulado, a Ucrânia tá fechadinha, tá eficiente, mas temos o segundo tempo pra tentar buscar e passar pra final, pra enfrentar a Argentina ou França, que joga amanhã. Estamos com o correspondente do Grupo ND lá no Uzbequistão, né, Emerson Luiz? Exatamente, ele tá lá no ginásio, agora na capital do Uzbequistão, vendo esse jogo, tá lá acompanhando todos os detalhes pra trazer pra gente amanhã, mas a gente fica na torcida pra ver se o Brasil vira. Vamos lá, decisões hoje à noite é contigo, Emerson Luiz, vai lá. Vamos lá. Futebol, então, a gente volta a falar, conforme a nossa introdução aqui do futebol, porque é a quarta-feira de Copa do Brasil, com jogos de ida das semifinais e só jogamos. Vamos dar uma olhada hoje, 7h15, vai ter na Arena MRV, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Essa partida quem apita é o Flávio Rodrigues de Souza, é hábito de São Paulo da FIFA. E depois, 9h45, Maracanã, tem Flamengo e Corinthians apita o jogo, Wilton Pereira Sampaio de Goiás da FIFA. Ida, a volta nos dias 19 e 20, tá um berreiro aí por causa da mudança de datas, mas hoje o que importa é quem arrancar pra ter vantagem nos confrontos de volta da Copa do Brasil semifinais. E por causa da Copa do Brasil e das eleições, a tabela do Campeonato Brasileiro foi toda desmembrada. A tabela ficou assim, pra você ter uma ideia, já pra se projetar o que a gente vai ter na sequência aí. Amanhã, 7h da noite, abertura no Herberto Wilson com o Criciúma e Atlético Goianiense. É um jogo decisivo pro time catarinense pra ficar fora da zona do rebaixamento. O Atlético cresceu, venceu o Fluminense no fim de semana, o Tricolor enfrenta também amanhã o Cruzeiro no Maracanã. Jogo marcado para as 9h30 da noite. São as duas partidas na quinta. Aí, sexta, o Grêmio, na sua arena em Porto Alegre, recebe o Fortaleza. Grêmio também lutando contra o descenso, aí já no sábado, 4h30, tem Atlético Mineiro e Vitória. Todas essas mudanças por causa da eleição de domingo. Bragantino e Palmeiras também no sábado, 4h30 da tarde, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Atlético e Botafogo em Curitiba, 4h30 da tarde. Dois ônibus de torcedores do Botafogo saindo aqui, Blumenau, indo pra Curitiba. Bahia e Flamengo também no sábado, 7h da noite na Arena Fonte Nova, em Salvador. Corinthians Internacional em Itaquera, jogo marcado para as 7h da noite. Cuiabá e São Paulo no mesmo horário, na Arena Pantanal. Cuiabá lutando também pra não cair. Tem Vasco e Juventude em São Januário, fechando a rodada no sábado, às 9h da noite. Então, jogos na quinta, na sexta e no sábado e domingo não tem rodada por causa, é claro, da eleição. E a região do Vale, Blumenau especificamente, mais uma vez, não tem nenhum representante na Copa Santa Catarina. A competição com oito times entra essa semana, na quinta rodada, com os seguintes confrontos. Bola rola hoje em Itajaí, 8h da noite com Marcílio Dias e Ercílio Luz de Tubarão. E aí prossegue na sequência com essa quinta rodada, são oito no total, com Barra e Concórdia. Oito horas da noite, o jogo vai acontecer em Brusque, no estádio Augusto Balber. Tá liberado, portanto, pra Catarinense, Copa Santa Catarina, a Série B do Brasileiro. Ainda não. Joinville e Figueirense aí no sábado, quatro horas da tarde, na Arena, na cidade de Joinville. E por fim, na semana que vem, no dia oito, nós vamos ter Chapecoense e Nação Araquari. Jogo marcado pra Arena Condá. Chapecoense com o time B, com a gurizada, tá priorizando aí escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos pra classificação, só pra dar uma olhada, atualizando. Ercílio Luz, dez pontos, concorda. Marcílio Dias com oito, Figueirense com quatro. Passam os quatro para as semifinais. Joinville na briga com quatro, Chapecoense com três, Barra com dois. Nação com um, só retificando a informação. São sete rodadas diretamente, sete jogos pra cada time. Os quatro vão pra semifinal. E o campeão garante vaga na Copa do Brasil. Agora, o destaque é para a velocidade, a 29ª temporada do Grupo de Carte dos Galos. Tá quente, ficou mais equilibrada ainda, após a segunda etapa disputada em Penha. Mais de 60 pilotos competiram no Cartódromo Internacional Beto Carreiro, divididos em três categorias. E os resultados foram esses. Na F3 Acesso, primeiro lugar para José Lelis. Em segundo, Tiago Machado. Em terceiro, Christian Gonela. Em quarto, Pedro Rossi. E em quinto, Enzo Poffo. Na F2, primeira colocação para Fábio Brazão. Seguido de Roberto Branco e Juliana Petruski. Quarto, Guto Gilouf. E em quinto, Akanaton Camargo. Na categoria F1, primeiro lugar para Kauan Reuter. Em segundo, Ricardo Talento. Em terceiro, Giovanni Novaes. Em quarto, Wagner Zanelato. E em quinto, Bruno Albino. A próxima etapa está marcada para o dia 19, outra vez em Penha. Ao todo, são seis etapas com 14 provas. É isso aí. Moçada aí também, da velocidade, sendo destaque aqui no Balanço Geral. Muito bom. Emerson, mandar um abraço para o Prudêncio, que é policial militar. E a Noemir, casal que nos acompanha lá no Progresso, região Noemílio, Talma. Ontem fizeram 30 anos de casados. Não perdem o Balanço Geral, bodas de pérola. Parabéns a esse casal sempre ligado no Balanço Geral. Felicidades e muitos anos de casamento também. É o que a gente deseja aí. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta, Rodrigo. Até amanhã, Emerson. Até amanhã.